Denis, por que investir no Centro de Desenvolvimento de Software numa cidade no interior do Amazonas, como é Itacoatiara? Primeiro, acho que todas as empresas no mundo hoje têm uma dificuldade de recrutar gente de TI. E a gente descobriu uma fonte que tinha gente sendo treinada, mas que não estava sendo capacitada no mercado de trabalho. Então a gente viu uma oportunidade de se integrar num pequeno ecossistema, na cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas, e dar o último passo do treinamento deles para inserção no mercado de trabalho e aí recrutar. Nós temos, por exemplo, lá um turnover muito mais baixo do que temos em outras capitais, onde o mercado é mais competitivo. Então tem um aspecto de boa estratégia empresarial e, é claro, tem um passo aqui de impacto, que um programador em Itacoatiara serve de exemplo para a próxima geração. Nós gostaríamos que as crianças, quando elas crescem no interior da Amazônia, elas possam olhar para um futuro mais próspero, não só um futuro de garimpo, pecuária e coisas que a gente não gostaria que eventualmente elas fizessem. Mas você pretende expandir esse centro de software para outras cidades do Amazonas? Nesse momento, o nosso plano é crescer em Itacoatiara. Nós já temos um espaço, criamos um ecossistema, já temos a estrutura para treinar a gente lá. Então, o nosso plano, nós temos hoje 40 programadores lá. A gente deve crescer, eu consigo ver a gente crescendo em Itacoatiara, até uns 100 programadores. Pontualmente, a gente recruta em outros lugares também. Hoje são 40. Mas, se encorajo todos a procurarem os programadores na Amazônia, é uma ótima forma de ter impacto, inclusive ambiental. A Bemol sempre investiu, é uma varejista que sempre investiu no Wi-Fi para fomentar suas vendas e também fazer a inclusão social, digital e econômica. Só que agora vocês estão investindo em fibra também. Por quê? A estratégia de Wi-Fi continua. Nós provemos Wi-Fi de graça em hotspots, hoje em 80 municípios na Amazônia. A maior parte desses municípios, nós somos o único hotspot aberto. Então, decidimos dar o segundo passo. Lógico, essas redes de Wi-Fi operam normalmente em uma praça, em uma zona comercial. Nós não atendemos os nossos clientes nas suas casas e nas suas atividades de dia a dia. Então, a gente deu esse segundo passo, já que já aprendi a operar a internet nesses lugares. Demos o segundo passo de passar fibra ótica, hoje em seis cidades. Estamos incrementando mais três cidades esse ano. como uma forma tanto de incrementar nosso ecossistema, aumentar a fidelidade do cliente com a Bemol e ter um impacto maior na eventual prosperidade da região. Mas vocês querem ser provedores de internet, provedores de serviços? Nós já somos. Nesses seis municípios, já somos. Nós temos uma empresa, nós somos sócios, que fazemos essa operação. E fazemos muita conta antes de decidir onde investir. A Amazônia é um território complexo, as distâncias são muito grandes, então fibra, eventualmente, pode sair muito caro. Então, a gente faz conta. Mas, sim, nós pretendemos continuar investindo. Obrigado. 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 Obrigado.